Você já ouviu falar dos bate-bolas do Rio de Janeiro? É uma tradição de carnaval nos subúrbios cariocas que remonta ao período colonial português e tem influência das festas europeias com máscaras. Quem mostra pra gente é a repórter Clara Araújo. Eles fazem barulho. Nos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, o carnaval de rua não é dos blocos. Aqui, quem comanda a festa são os bate-bolas. Por trás das máscaras e da fantasia estão trabalhadores comuns que se dedicam o ano inteiro para viver o carnaval. Rapaziada, vamos pra rua, vamos brincar, entendeu? Vamos respeitar os outros. Se a gente encontrar ele na rua, vamos respeitar eles também. Aqui em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro, estão algumas das mais tradicionais turmas de bate-bola da cidade. E quem faz parte dessas turmas sabe. É preciso muito trabalho para que tudo saia perfeito no carnaval. O bate-bola é um trabalhador comum, que gosta de curtir o carnaval, gosta de dar fantasia à fantasia. Às vezes a gente trabalha por turno, né? Tem um rapaz que vem de dia e a outra rapaz vem à noite. Então dá pra suprir o tempo de confecção do bate-bola. A gente tem melhor trabalho pra fora, que tem a costureira, tem a confecção de marcha em outros lugares, que não é só resumir o barracão do bate-bola. Ao mesmo tempo que as coisas estão sendo produzidas na casa do costureiro, ou então a pessoa que faz o boar, a gente vai acabando aqui. Vai acabar tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Todo esse trabalho muitas vezes esbarra no preconceito de quem acredita que a rivalidade das turmas de bate-bola se dá através da violência. Puta, qual tá mais bonito, qual tá mais caro, qual o tênis mais bonito. Então essa é a rivalidade que a pessoa às vezes erra pro outro lado. Acho que é o lado violento, é briga, é discórdia, nada disso. A rivalidade faz parte da cultura de rua, em especial, não só na nossa cidade, mas em especial na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode entender as turmas de bate-bola como parentes próximos, ou herdeiros próximos, por exemplo, das maltas de capoeira, por exemplo, dos blocos de carnaval, onde a rivalidade faz parte da história do jogo da rua. Uma cultura que passa de pai para filho e que transforma a fantasia do bate-bola em um sentimento único. É onde eu me desestresso, meu filho já sai comigo, hoje em dia eu tenho uma filha de quatro anos que também coloca fantasia. É uma paixão mesmo, não explicava como se fosse um time de futebol. Sei que já perdi muito, por causa desse amor que eu tenho pela Turma Vita, já abri mão de muita coisa pelo amor que eu tenho pela Turma Vita, e eu não me vejo fora disso. Tipo assim, se tem uma palavra que significa isso, é amor. Tipo assim, se tem uma palavra que significa isso,